Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje trago para vocês aqui um tônico de ácido yarulônico maravilhoso. Bom gente, para quem não sabe, essa membrana que fica dentro dos ovos, ele é puro ácido yarulônico. Então se você aí quer fazer um tônico com ácido yarulônico para a sua beleza, vamos à receitinha de hoje. Primeiramente você vai estar retirando toda essa membrana com todo o cuidado e delicadeza possível, tá? Se quebrar não tem problema, você pode estar aí puxando tudo até você conseguir retirar toda essa membrana que parece uma pétala de rosas. Tá vendo como que ela é? Gente, você vai retirando aí com todo o cuidado possível. Você vai precisar de 5 cascas de ovos, tá? E 5 membranas. Então depois que você retirar a casca do ovo, você pode estar usando aí para fazer uma outra receita. Se vocês quiserem, posso estar ensinando a fazer outras receitas utilizando a casca do ovo que contém cálcio. Que contém cálcio. Gente, essas daqui são as membranas que eu consegui ajuntar por algum tempo. Todos os ovos que eu ia usando aqui, eu fui ajuntando, por isso que tá tudo grudadinho junto, tá? Mas enfim, assim que você pegar todas as membranas que você tem, vamos fazer uma farinha, tá? Ele vai virar uma farinha. Então você vai bater no seu liquidificador ou no seu mix, aonde você preferir, até ficar uma farinha, um pó. Feito esse processo, se você bater no liquidificador, ele vai ficar mais ou menos assim. Assim também dá para você utilizar. Mas eu prefiro quando fica igual um pozinho nessa consistência aqui, gente. Que parece uma farinha, tá bom? Eu gosto mais assim, ó. Mas tanto faz para você utilizar. Gente, depois que você fez aí o processo da casca do ovo, vamos utilizar a água do arroz, tá? No caso aqui, eu estou usando o Gohan, que é tão utilizado aqui nos cosméticos asiáticos. Você vai precisar aí de mais ou menos um 100ml de água de arroz. Você deixa aí por volta de uma meia hora o arroz descansando em repouso. E depois você vai utilizar essa água. Não esqueça que você tem que lavar o arroz antes e depois colocar mais ou menos um 100ml. Após isso, gente, você acrescenta aí o 100ml de água de arroz e uma colher da película do ovo, tá? Aquela que eu mostrei para vocês. E também vamos acrescentar uma colher de óleo de coco, que também é muito benéfico para a nossa pele. Então, acrescentando aí uma colher de óleo de coco, vamos bater todos esses ingredientes no liquidificador. Após você bater, vamos colocar aqui, ó, dentro de uma vasilhinha que dê para você colocar dentro de outro recipiente, tá? Olha só como que fica, gente. Esse loção tônica fica em um cheiro maravilhoso de coco, tá? E a sua pele vai super aprovar esse produtinho. Então, o que você vai fazer? Vamos colocar dentro de um vidrinho da sua preferência, tá? Depois disso, coloca aí, ó, o meu vai dar aqui por volta de um pouco mais de 100ml. Esse restinho que ficou aqui do produto, da casca do ovo, pode colocar. E toda vez que você for utilizar o seu loção tônica, dá uma chacoalhada, tá? Para você estar aplicando na sua pele. Só uma demonstração para vocês verem. Eu coloquei aqui nesse vidrinho que eu estou reutilizando, que já foi de um outro produto que eu comprei. E aí você vai colocar aqui, ó, no seu tichozinho, no seu lencinho, ou no seu algodão, onde você quiser colocar, tá? Para você estar aplicando no seu rosto. A consistência dessa loção tônica é uma loção bem hidratante. É uma loção que vai deixar a sua pele super hidratada. Dependendo da pessoa que utilizar isso aqui, não vai nem querer passar hidratante. Mas, por favor, gente, passe o hidratante. Então, vamos testar na pele para vocês terem a noção de como que você pode estar utilizando. Lembrando que essa misturinha, ela rende bastante tempo, mas deixa sempre dentro da geladeira. E você pode utilizar ela até 15 dias. Após 15 dias, você pode estar fazendo, tá? Outra receitinha e mantendo na geladeira. Então, gente, eu costumo utilizar de duas maneiras. Ou você pode passar com um lencinho, tá? Ou eu mesmo gosto mais, é a minha preferência, passar com a mão e dar batidinhas no rosto. Vocês viram de forma econômica, você pode estar criando a sua própria loção tônica utilizando a membrana do ovo que contém ácido hiarulônico. Gente, é maravilhosa essa receita. Faça ela e deixa aqui seu comentário. Eu quero saber o que você achou desse ótimo loção tônica de ácido hiarulônico, tá bom? Volto aqui no canal em breve com mais receitinhas utilizando a casca do ovo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei. Se inscreva aqui nesse canal Flor do Oriente para você ver mais dicas de belezas de formas naturais. E também, gente, me siga lá no Instagram que eu quero ficar sempre pertinho de todos vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí